Fala meu povo, bom dia pra todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Espaço da Bola. Depois de um final de semana em que a gente passa meio desligado aí de futebol, né? Eu falei ontem na live, falei ontem nos vídeos que eu postei que eu tava viajando, né? Então tava meio desconectado aí do futebol. Até a live de ontem foi bem mais curta do que o normal, né? E agora a gente volta com tudo aí ao conteúdo do nosso canal, né? Vamos embora falar de Série B hoje. O lado B do Brasileirão no ar pra gente falar um pouco da Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitando que da semana passada pra cá a gente só teve uma rodada, né? Então foram poucos jogos e daqui até o próximo programa, até a terça que vem, só vamos ter mais uma rodada também. A gente teve aí duas rodadas estendidas, né? Aquela que começa numa terça e vai só terminar no final de semana, né? Então a gente teve aí poucos jogos aí pra gente conversar, pra gente debater. E temos então a oportunidade de fazer até os nossos palpites, né? Gente, já eu quero agradecer aí a galera que tá acompanhando aqui o nosso canal. Pedir desculpa também porque a gente ficou até meio desligado. Eu mesmo, nesse final de semana, galera, como eu tava viajando e tal, feriadão. Aí eu fui com a minha namorada, a gente passou viajando aí em fazenda, tudo. Eu passei meio desligado mesmo esse final de semana, né? Então peço aí desculpa pra vocês porque eu tô sem até acompanhar esses jogos, né? Tô sem até acompanhar os jogos que aconteceram nesse final de semana, certo? Então a gente fica aí com menos opinião pra dar, mas vamos cobrir pelo menos, vamos falar sobre os jogos aí. E voltar com tudo aí porque a partir de hoje já tem jogo, né? Hoje, terça-feira, dia 7 de setembro, aniversário da equipe do CSA. Então trazemos aqui também os parabéns pra o azulão do Mutange aqui de Maceió, né? Meu time, claro. Então a gente traz um carinho especial a mais, certo? E também que hoje tem jogo do CSA, então a torcida não espera nada menos do que um presente de aniversário, né CSA? Bora ajudar aí a gente também, porra. Então, galera, vamos lá. Vamos voltar um pouco no tempo aí pra gente falar da semana passada, o que foi que aconteceu nessa Série B. Porque ocorreram na quarta-feira dois jogos importantíssimos aí, certo? Duas vitórias de equipes que estão lá no topo. O CRB primeiro venceu sua partida por 2x1, venceu a equipe do Confiança, né? E assumiu a liderança provisoriamente. Na sequência o Coritiba foi lá, devolveu a vitória, venceu a equipe do Londrina e passou também a equipe do CRB de volta e fica aí na liderança provisória a equipe do Coritiba, certo? Como é que foram esses dois jogos? O CRB conseguiu abrir 2x0 contra a equipe do Confiança. E o Confiança ali, né, numa jogada de bola parada, conseguiu seu golzinho também. Conseguiu diminuir essa vantagem aí da equipe do CRB, mas foi um jogo de superioridade aí da equipe do CRB. Apesar disso, não foi nem tanta superioridade assim. Eu acho que o CRB quando forçou as jogadas conseguia chegar no ataque, né? O CRB no primeiro tempo ali abriu 1x0 com a falha do goleiro, né? O goleiro deu uma mão de alfacezinha ali, né? Não conseguiu espalmar a bola pra fora do gol, acabou levando aquele gol. E o Confiança até foi pra cima, partiu pra cima do CRB e poderia ter empatado lá no primeiro tempo. Passou muito perto de empatar, né? No segundo tempo ali o jogo foi um pouco mais aberto, o CRB saía um pouco mais, né? Só que aí a equipe do Confiança levou o segundo gol ali, belíssima jogada do Jajá. Fez um gol também pra diminuir essa vantagem, mas não teve força exatamente pra poder pressionar mais a equipe do CRB. Só que, assim, no geral, não foi uma partida tão boa assim da equipe do CRB. Quando eu falei de superioridade, eu quero falar que é um time, tipo, melhor tecnicamente. Quando forçou um pouco, conseguiu chegar, sabe? Mas realmente o Confiança foi uma equipe que lutou, né? Foi bravo, lutou, mas não teve força simplesmente pra conseguir pressionar a equipe do CRB e fazer os seus gols. Outra partida do mesmo dia, Londrina e Coritiba, um 3x2. Em que teve, inclusive, um gol do Celcinho, né? Da equipe do Londrina e que foi um gol bastante representativo porque ele tinha sofrido ofensas racistas. Então, o gol que ele fez ali chamou mais atenção ainda pra causa dele, pra situação dele, né? E que as pessoas realmente sofram as punições, certo? Então, foi um gol bastante representativo aí e muito importante também nesse quesito aí de luta contra o racismo, né? Então, parabéns, né? Pra o Celcinho que se defende bravamente de tudo isso e que consiga também levar a punição às pessoas que são irresponsáveis, né? Que são criminosas, realmente. Mas, infelizmente mesmo pra ele, né? O Coritiba conseguiu fazer os seus gols, né? Venceu a equipe do Londrina. Então, assim, apesar do gol, ele não conseguiu livrar o time do Londrina da derrota, né? Aí o Coritiba aí reassume a liderança da competição e fica, pelo menos aí, até essa próxima rodada. Seguindo aqui nos jogos aí da Série B, a gente teve Brusque 0, Havaí 0. Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Aí eu assisti esse jogo, né? Meu irmão, que jogaço. Jogo muito movimentado, muitos gols. A Ponte Preta abriu o placar. O Sampaio Corrêa, na luta, né? Conseguiu fazer o 2x1. Virou o jogo. Mas aí a Ponte Preta, na sequência ali, conseguiu revirar esse jogo, né? E conseguiu vencer aí. Então, um jogo bem ruim aí da equipe do Sampaio Corrêa em relação ao resultado. Porque só dependia dele aí pra colar lá no G4 de vez, né? Se o Náutico... Veja, se o Sampaio vence esse jogo, teria ido a 37 pontos. Não estaria no G4, né? Mas estaria bem mais pertinho lá. O Botafogo tá com 38. O Goiás 38. O Sampaio tá com 34. Teria ido a 37. Né? Ficaria mais perto ali. Mas aí a equipe do Sampaio já dá uma afastada aí do G4. Tivemos também Vasco 1, Brasil de Pelotas 1. Aí, galera, os jogos que eu pego e vou comentando é porque eu acompanhei. Né? Mas eu não tenho como acompanhar todos. Porque alguns jogos acontecem no mesmo horário. Então, esses jogos que eu tô comentando mais intensamente são os que eu assisti, né? E aí Vasco e o Brasil de Pelotas eu não consegui acompanhar. Eu assisti CSA e Vila Nova. E um jogo que o CSA, ele não teve força pra poder pressionar a equipe do Vila Nova. O CSA que vinha de dois jogos muito ruins. Derrotas pra Sampaio Corrêa e pra Náutico. E aí agora joga contra o Vila Nova. Que, com todo respeito, a equipe do Vila Nova é um time menos qualificado do que Sampaio e que Náutico. Né? Então, a torcida do CSA esperava pelo menos uma vitória nesse jogo pra reencontrar o caminho das vitórias. E o time sai na frente. Né? Aí na sequência da reta final leva um gol ali que acaba matando aí a equipe. Mas realmente, se você for observar a equipe do CSA, não fez uma partida em que merecia a vitória. Né? O Vila Nova foi guerreiro. Jogou pra ganhar. Jogou pra pontuar e conseguiu. Né? Então, parabéns aí à equipe do Vila Nova pelo resultado. E uma pressãozinha aí em cima da equipe do CSA, né? Acabou de peste. Porra. Hoje tem que ganhar, seu desgraçado. No sábado pela manhã a gente teve o Vitória vencendo a equipe do Operário. Né? 1x0 foi o jogo da manhã. Né? Então, parabéns à equipe do Vitória. Belo resultado. E eu tava até pensando hoje, né? O time mais estranho dessa série B é o time do Operário, né, véi? Porque faz uma bela partida e no outro jogo joga muito mal. É o time mais estranho, assim, pra mim. Teve vezes que tava bem. Sequência de Vitórias. Aí, pô, leva cinco. É estranho, velho. A equipe do Operário. Em questão de resultados. Consegue um grande resultado contra um time muito forte. Aí pega, por exemplo, o Vitória que tá na zona de rebaixamento e acaba perdendo em casa. É muito estranho esse time do Operário. Pelo a tarde aí a gente teve Náutico 1, Guarani 1. Jogo entre duas equipes que tão bem próximas ali na tabela. E tão querendo assumir aí o G4, né? Então empataram em 1x1. E o Botafogo venceu a equipe do Remo por 1x0. Confirmando a bela fase do Botafogo. O Botafogo vem muito bem aí na tabela de classificação. Vem subindo muito bem. E conseguiu mais um resultado positivo, né? Ontem, segunda-feira, a gente teve Havaí 3, Vasco 1. Mais uma vitória aí da equipe do Havaí que deixa o time colado lá no G4, né? Tá um pontinho aí do G4. E o Vasco em nono colocado lá com 32 pontos. Conseguiu se recuperar aí na última rodada. Mas nessa aí realmente acabou perdendo de novo. Então mais outra temporada aí de altos e baixos da equipe do Vasco, né, velho? E aí a gente já vai para os jogos de hoje, né? Que são partidas que já são da próxima rodada aí. E antes de a gente passar aí para a próxima rodada, vamos para a tabela de classificação da Série B. Que tem o Coritiba líder 42, CRB em segundo com 40 e Botafogo 38. Olha aí o Botafogo coladinho, né? Nas equipes lá em cima. E ainda tem também o Goiás que tem um jogo a menos, né? O Goiás só fez 21 partidas e ainda joga da rodada anterior. O Goiás tem 38 pontos. O Goiás joga hoje, se não me engano, né? Bora dar só uma confirmada aqui. É Goiás e Cruzeiro. Isso aí. O Havaí vem com 23 jogos. Já uma partida a mais do que a maioria, né? Tem 37 pontos, mas segue colado no G4. E aí com 22 jogos. Náutico e Sampaio Correia. O Náutico 35, Sampaio Correia 34. E o Guarani 34 também. Vasco 32. Já jogou, tem um jogo a mais. Operário 32. CSA vem com 29. Já em décimo primeiro. Se aproximando mais aí. Cada vez mais do Z4, né? O CSA. E se afastando do G4. O Remo vem com 27. O Brusque 27. Ponte Preta e Cruzeiro vem com 25. O Cruzeiro ainda joga hoje, né? O Cruzeiro joga com o Goiás hoje. E aí mais próximo da zona de rebaixamento. Vila Nova 23. Vitória 23. O Vitória já na zona de rebaixamento. Mas com essa vitória aí, se aproxima dos times que estão fora, né? Londrina 21. Brasil de Pelotas 15. Confiança 13. Jogo... Esses dois aí. Brasil de Pelotas e Confiança. Ruizinho, viu? Mas vamos lá. Bora para os jogos de hoje. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a gente tem Brasil de Pelotas e Confiança. Nesse jogo aí eu não espero muita coisa, né? Eu acho que o Brasil de Pelotas tem um leve favoritismo. Mas o Confiança fez algumas boas partidas nos últimos jogos. Foi valente, mas não conseguia vencer. É um time que é muito frágil mesmo. Só que fez algumas boas partidas, né? Então eu acho que o Confiança pode até ir se reencontrando ao longo da temporada. Tomara, né? Hoje a gente torce aí pelos nordestinos, mas já está numa situação muito complicada. Então, mesmo para apostar nesse jogo aí, eu colocaria um empate na partida de hoje. Temos Guarani e CSA às 4 da tarde. E aí o CSA joga no dia do seu aniversário, né? E tomara que não faça outra papagaiada dentro de campo. Então, nesse jogo aí, velho, eu até não quero nem falar muita coisa, mas eu acho que o Guarani tem o favoritismo do resultado, né? Tem o favoritismo nesse jogo aí. Mas o CSA, sim, tem condições de fazer uma boa partida. Eu não acho que vai conseguir ser um time heróico e tal. Jogar demais, jogar pra caralho. Como foi contra o Coritiba, por exemplo. Não acho. Mas, bora ver, né? O Coritiba joga com o Brusque às 7 horas. E aí eu acho que da Coritiba, né? O Brusque também, como eu falei, a exemplo do Operário. Também é uma equipe bem estranha, que tem boas sequências, mas às vezes tem sequências muito ruins também. E o Brusque já vem há muito tempo aí despencando na tabela, né? Chegou a figurar no G4. Mas vem caindo muito rápido na tabela de classificação a equipe do Brusque. Então, na minha opinião, da Coritiba. E temos mais tarde também, às 9h30 da noite, Goiás e Cruzeiro. E aí eu acho que o Goiás é uma equipe superior. É melhor tecnicamente do que o Cruzeiro. E deve vencer esse jogo. E aí, ao longo da semana aí, a gente não tem mais jogos, né? Porque tem jogo de Copa do Mundo, né? Aquelas eliminatórias da Copa. A gente só vai voltar a ter jogo da Série B na sexta-feira. Com Vitória e Remo. E aí, nesse jogo aí, véi, não vejo o Vitória sendo uma equipe tão inferior à equipe do Remo, não. Então, tem boas possibilidades aí à equipe do Vitória. Nessa sexta-feira, eu vou até arriscar. Eu boto no meu palpite Vitória vencendo esse jogo. Vila Nova e Náutico, às 9h30 da noite, né? A gente tem aí mais uma partida que eu acho que o Nordestino deve ser superior. A equipe do Náutico deve vencer a equipe do Vila Nova, na minha opinião, né? Vamos torcer por isso. E aí, se recupera também nessa disputa aí pelo G4, a equipe do Náutico. No sábado, a gente tem mais quatro partidas com o Cruzeiro e Ponte Preta jogando às 11h da manhã. E eu acho que, nesse jogo aí, pelo menos, o Cruzeiro, eles estão igualzinho lá na tabela, né? Estão com 25 pontos as duas equipes. A Ponte Preta com 22 jogos, o Cruzeiro com 21. Então, dependendo do jogo de hoje, o Cruzeiro pode até ultrapassar. Mas eu acho que o Cruzeiro não deve conseguir fazer frente à equipe do Goiás. Mas aí jogam e tem meio que uma igualdade entre eles dois. Eu até apostaria num empate. Botafogo e Londrina da Botafogo, né? O Botafogo, pela ótima fase que vem vivendo, deve confirmar essa boa fase contra o Londrina. Sampaio Correia e Operário. Eu vou colocar o Sampaio Correia. CRB e Goiás, aí já é uma partida bem mais difícil, né? O Goiás querendo retomar a segunda posição. Joga com o Cruzeiro hoje. O CRB querendo manter essa segunda posição aí. Eu acho que vai empatar esse jogo, velho. Não acho que nenhuma das equipes tenha favoritismo nessa partida de sábado, não. Então, CRB e Goiás, eu acho que dá um impacto. E com isso daí a gente encerra os jogos da semana, velho. E eu agradeço aí a presença de vocês. Trazendo aqui também a responsabilidade da gente em sempre estar comentando aí sobre as partidas. Então, mais uma vez, galera. Eu peço desculpa aí por ter me desligado um pouco de futebol nesse final de semana. Mas todo mundo precisa de uma folgazinha, né? Pra curtir um pouco e parar de estar trabalhando assim. Por que, galera? Apesar de ser futebol, apesar da gente gostar do que faz, ainda é um trabalho, né? A gente ficar na frente da TV, prestar atenção nos detalhes dos jogos, né? Vocês veem que com os jogos do CSA eu anoto muito mais detalhes, né? Claro. Do CRB também, porque é um dos rivais, é time daqui de Alagoas. A gente tem programas pra falar dos times de Alagoas. Então, eu tenho que conhecer também a equipe do CRB, né? De maneira mais completa. Pra poder trazer aqui uma análise mais foda, né? Das duas equipes daqui. Mas as outras equipes também. Eu preciso prestar atenção nos detalhes, né? Pra poder entender como é que as equipes jogam, como funcionam. E trazer aqui os detalhes pra vocês. Mas aí, esse final de semana, realmente eu tirei de folga, certo? E eu agradeço aí quem acompanha aqui o canal sempre. Quem não acompanha e tá conhecendo agora, né? Então, fica já esse detalhe. Mas, tamo aqui voltando com tudo aí pra gente fazer as avaliações aí no canal, tá? Amanhã a gente volta com live aqui também. Tem amanhã live às 9 horas da manhã. Voltamos com o horário tradicional, certo? E hoje à noite, depois do jogo do CSA, a gente tem a análise da partida, tá? Um abraço pra vocês, galera. Muito obrigado. Valeu e até a próxima aí. Tamo junto, gente. Falou! E aí E aí E aí